E aí, gente? Tudo bom? Ai, ai! E aí, povo! Acho que a minha versão Isadora Drag tá voltando! Tô muito animada por fazer tutoriais diferentes pra vocês, porque a partir do meio do ano nosso canal vai mudar muito. Acho que eu já falei isso por aqui, mas enfim, não quero falar sobre isso agora. Não quero antecipar as coisas, mas enquanto isso eu quero me empolgar muito pra fazer os tutoriais voltarem a ser coloridos e interessantes e diferentes aqui, tá bom? Pra vocês. Antes de assistir o vídeo, não esquece logo de dar seu like, pelo amor de Deus! E se você for novo por aqui ou nova por aqui, você se inscreve aqui logo, tá bom? Vou deixar minhas redes sociais logo aqui pra vocês me seguirem onde vocês quiserem, caso você não vá até o final do vídeo. Eu sei que você não vai... Então é isso. Se quiser aprender o tutorial Pink Magic, é só ficar assistindo. Ah, que chegou pra você aqui, ó. Ah, que chegou! Um pudo? Ah, não. Um Yorkshire. Ah, caguei a piada. Gente, vamos começar hoje com uma maquiagem. Pink Magic. Que na verdade a mágica vai tá na boca, mas tem que ter um olho, né, não? Vamos fazer o seguinte. Eu vou usar hoje a... Vou pela primeira vez, vou estrear a minha paletinha, a paleta nova da Katarina Hill, que eu já tenho há um tempo e nunca tinha usado. Tcharam! Então é a paletinha CD deles. Vou começar com o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar... O que que eu vou fazer? Deixa eu fazer assim pra vocês entenderem. Eu vou dar dois toques no rosa com um do roxo. E aí vamos começar a fazer nosso côncavo aqui com essa mistureba. Vou marcar todo o meu côncavo com isso. E vou esfumando isso aqui até eu sentir que já tá com uma boa transição. Depois eu vou pegar esse daqui, que é um rosinha opaco. Esse daqui. E vou passar aqui por cima disso. Criando a continuação desse côncavo até lá em cima. E vou dar uma extravasada aqui também com o pincel quase sem nada. Só pra dar aquele efeito de poeirinha. Depois que eu fizer isso, eu vou dar um toque muito, muito leve nesse rosa daqui, ó. Que não dá nem muito pra ver que é rosa, mas ele é um rosa perolado. Muito nada. E vou vir com ele aqui, ó. Abaixo da sobrancelha. Coisa que eu nunca mais tinha feito aqui. Só pra dar uma iluminadinha aqui embaixo. Agora eu vou pegar novamente a esponjinha que eu fiz a minha pele. Eu sei que ela ainda tá molhada de produto, então eu só vou umedecer a minha pálpebra. E depois eu vou pegar essa mesma sombra que a gente usou embaixo da... Da sobrancelha? Só que agora a gente vai colocar ela... Com um pouco mais de intensidade, mas também ainda não tanto, porque a intensidade dela mesmo vai ser aqui no canto da lágrima. Então eu deposito o produto o máximo que eu posso. Hoje tá meio estourado, né? Acho que é um pouco mais longe. Então, depois que eu deposito, eu dou uns batidinhos assim com o dedo só pra ela tirar um pouco desse brilhão todo. Depois eu volto com o pincel sem nada de esfumar. E só dou acabamento aqui no côncavo. Feito isso, agora sim eu vou pegar ela com mais gosto e vou tacar ela aqui, ó. Nesse iniciozinho. Deixar ela bem concentradinha mesmo. Super ponto de luz. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse roxo que a gente fez na primeira combinação. Esse daqui, ó, que a gente misturou pra fazer o côncavo, lembra? Eu vou pegar ele com um pincel bem pequenininho de precisão e vou dar carimbadinhas com ele na minha linha da... linha d'água não. Na minha... Que que é isso aqui, Leandro? Esqueci. Na raiz do cílio. Então eu vou carimbando ele justamente pra fazer aquela moldurazinha de olhar sem precisar usar o preto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo roxo. Eu ia falar assim, ai, tô com a impressão de que o tutorial hoje tá rápido, mas toda vez que eu penso nisso, quando eu vou editar, dá 12 minutos. Então eu vou ficar calma. Com essa mesma sombrinha roxa, eu vou fazer aqui, ó, a moldura de baixo. Não vou chegar com esse roxo até o canto da lágrima, vou deixar iluminado de que tá. E agora eu vou pegar um pincel bem, bem assim, molinhinho e vou pegar esse rosinha aqui, o primeiro rosa do segundo rosa aqui. Segundo fileiro do primeiro rosa, que é um rosa bem fraquinho. E é com ele que eu vou esfumar essa parte aqui de baixo. Então eu vim com ele em cima do roxo e vou aqui esfumando ele até eu achar que tá com um efeito legal. Certo, Brasil? O ímã que eu tô usando hoje é o efeito boneca da Dylos. Então eu vou passar ele em cima e embaixo. Arriba. Mocê, adios. Bastantão aqui embaixo, que eu gosto. Pronto, agora eu vou colar o cílio e volto pra gente fazer a tal da boca rosa mágica, tá? Voltamos, amores, um pouco mais dignas, um pouco mais completas. Tu é mesmo? Olha, pra essa boca magique, gente, por que esse olho meu é maior? Faço de tudo pra esse aqui acompanhar, mas não adianta. A boca magique a gente vai fazer com o batom Lia de Bruna Tavares. Inclusive, ó, eu sou muito apaixonada por esse batom, tipo, muito. Viu? Pronto, e aí agora, pra fazer a super boca maravilhosa, a gente vai pegar aquele rosinho que a gente usou na pálpebra e vai fazer a magia acontecer. Vou pegar ele com um pincelzinho assim, lembrado de gato, pequeno. E vamos vir aqui, ó, só no início. Gente, eu amo isso. Gente, eu sou muito apaixonada por essas maquiagens mais artísticas, eu tô me sentindo assim, ó. Olha de perto. Ai, eu acho tão legal. Ah, não dá pra sair assim, né? Quer dizer, eu poderia sair, mas se você não quiser sair, é só você parar no batom, tá? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Foi o tutorial... Meu nome mesmo? Pink Magic? Pink Magic. Depende do seu sotaque, da área da Inglaterra que você queria. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, tá bom? Antes de ir embora. Beijo e com Deus até o próximo vídeo. Tchau.